Oi, bom dia pessoal, que eu acho que já tá chegando até boa tarde. Gente, quero agradecer em primeiro lugar a Deus por todas as bênçãos, né? Mesmo sendo um ano difícil, a gente tem aí que agradecer a Deus, muita gratidão. Já estamos aí em contagem regressiva para um novo ano, né? E eu quero agradecer o pessoal do YouTube que se inscreveu, aqui o Instagram que o pessoal tá se inscrevendo. Então eu só tenho gratidão, os canais estão crescendo. E o projeto que eu tenho para o ano que vem é trabalhar bem mais o motivacional com todos, tá? Projeto de vida, que acho que quando a gente trabalha o nosso emocional, porque é uma coisa que eu tô fazendo e colocando aos poucos em prática na minha vida. E quando a gente faz isso também, a gente vai mudando, né? Oi, tudo bem? A gente vai mudando as nossas atitudes com as pessoas, né? E a gente tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo, mesmo sendo um ano difícil. E se reconstruindo, né? A cada ano, se lançando aí para as coisas, tentando ser um ser humano melhor, buscando ser um ser humano melhor. E é isso, gente. Só tenho a agradecer e agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, tanto aqui do Instagram como no YouTube. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, que esse ano que a gente vai estar entrando aí, 2021, que falta pouco pra estar chegando, né? Seja um ano muito diferente do que foi esse. Porque esse ano de 2020 foi um ano de aprendizado, né? Um ano de aprendizado, então... E que a cada vez, a cada momento, a cada acontecimento, você venha conseguir tirar as experiências, mesmo sendo em momentos bons, quanto momentos ruins. Que as experiências a gente leva pra vida, né? Então, quero só... É isso. Hoje eu entrei mais pra agradecer a vocês pelo carinho, pelas inscrições, por estarem acompanhando, por estarem aí curtindo o que a gente tá fazendo. Claro que preciso postar mais coisas, mais motivacionais pra vocês. E é o meu projeto, tá? Voltar a fazer os vídeos e realmente aí cuidar bem dessa parte. E levar não só, assim, em vídeo, mas também pra minha vida, pra prática da minha vida também. Porque não adianta só a gente falar e ensinar e também não utilizar as coisas, né? Pra prática da nossa própria vida. Que em primeiro lugar, a gente tem que praticar e depois ensinar, tá? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, vocês também não são perfeitos. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Ó, beijos mesmo no coração de todos, tá? Obrigada! Gratidão! Ó, o coraçãozinho tá bem grande pra cada um. Obrigada! 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 Obrigada!